Pela primeira vez na história, uma mulher negra chega no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Tô falando da Edilene Lobo. E, ao mesmo tempo, Lula, em viagem à Índia, teria reclamado de cartazes pedindo uma mulher negra na Suprema Corte, no STF. É pra aí que a gente vai. Na verdade, são duas notícias em uma, né? São duas coisas diferentes, mas muito relacionadas. Vamos direto aqui para o caso da Índia, pode ser? Informação vem com a Ana Carolina Diniz na coluna da Miriam Leitão. Saca só, o Lula teria se incomodado, então, com cartazes da campanha Ministra Negra no Supremo Tribunal Federal. Cartazes que foram espalhados lá nas mediações pelas quais Lula teria circulado lá na Índia, né? Tá lá. Vamos ler um pouquinho aí a declaração do Lula de que não iria considerar gênero e raça na escolha do novo ministro do STF. Meteu essa. Foi mal recebida pelos movimentos sociais e a campanha para que uma ministra negra ocupe a vaga da Rosa Weber, né? Que já fez o discurso aí, já vazou. Continua, só que de acordo com a Isabela Camargo da Globo News, o presidente disse lá a interlocutores na surdina que está incomodado aí com essa campanha. Interessante, né, porque se isso aqui se confirma, porque de público a conversa aí é de que o governo precisa de crítica até para se guiar. Aí em privado é, pô, não coloca esses cartazes aí que queimam a minha fita. No exterior, não. Tá aí o papo, então, né? O blog, ou a coluna da Miriam Leitão, conversou com a Juliana Sanches, que é diretora do IDPN. O que é o IDPN? Instituto Defesa da População Negra. É responsável pela ação, né? E o que ela disse? Respeitamos o incômodo do presidente, seguimos apoiando seu governo, só que também estamos incomodados. Incomoda a falta de diálogo com o movimento negro dentro da campanha por uma ministra negra do STF e do debate público urgente sobre a necessidade de aumentar a participação de pessoas negras no sistema de justiça do país como um todo, e não só no STF. Bom, ao invés de dizer que não, que tá incomodado, o certo mesmo é chamar aqui a Juliana Sanches pra conversar, não é não? Hein? Fazer política era isso, né? Porque a causa da Juliana aqui me parece justa. A causa do IDPN aqui, ninguém pode dizer que não é justa, né? Vamos seguir com a fala dela? Toda mobilização se dá justamente em razão da inexistência de uma mistura de uma ministra negra em 132 anos de STF. Todo governo deve ser cobrado segundo o posicionamento do próprio presidente. Opa, legal ter lembrado disso aqui. Ele disse isso em questão de o quê? Três meses aí. 90 dias atrás era esse papo, hein? O governo gosta de crítica. Tá aí, recebeu a crítica, né? Recebeu a crítica. Muito bem. Informações da Folha de São Paulo. E eu disse que eram duas notícias em uma. Me permita trazer a segunda, então, cara. Dessa vez eu vou recorrer ao site do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então é comunicação institucional. Portanto, a crítica. Embora sempre objetiva, né? Comunicação institucional deve ser assim. E a do TSE ou é? Cadê? Ah, cadê, cadê, cadê? Deixa eu me juntar vocês aqui também? Cadê? Será que eu consigo me juntar a vocês? Me juntei a vocês. Olha lá. Primeira ministra negra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, participa da sua sessão inaugural na corte. Ah, está lá, Edilene. Maravilha. Aconteceu, então, nessa quinta-feira, dia 28. No mesmo dia, no mesmo dia em que a gente tem estabelecida formalmente a necessidade de uma nova indicação aí para o STF. Vale a pena a gente dar uma olhada no discurso dela, cara. Histórico, pô. Edilene Lobo, no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ouvir. Cadê ela? Essa cadeira hoje, pela primeira vez como ministra substituta, é um orgulho e também uma responsabilidade. E, neste momento, perpassando a minha vida profissional como advogada e como professora, lembrando da minha paixão pelo direito e minha fidelidade à democracia, eu quero dizer que esse lugar onde estou não é só meu, não é só de uma pessoa. Este lugar e esta missão são, a um só tempo, resultado e ponto de partida de lutas históricas de grupos minorizados para vencer a herança estrutural de desigualdade de oportunidades que precisa ser superada em nossa nação. Cito brevemente, serei mesmo muito breve, alguns números que estampam esta realidade. Negras são apenas 5% da magistratura nacional, havendo apenas uma senadora autodeclarada negra, portanto 1% do Senado. 30 deputadas, correspondendo a cerca de 6% da Câmara Federal. Mulheres negras ainda ocupam 3% dos cargos de liderança no mundo corporativo, mas são 65% das empregadas domésticas. Mesmo com as mulheres negras, que são 28% da população brasileira, recebendo cerca de 46% do salário de um homem branco, não se deve, por indúvida, a capacidade de empreender e gerar renda desse grupo minorizado politicamente, mas com potencial para crescer e em luta. Sim, há carência, mas nós somos potência. Nesse sentido de esforço e comprometimento coletivos, para que eu esteja neste espaço, de ministra do TSE, na data de hoje, eu quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram nessa conjunção de energias, me lembrando das pequeninas meninas negras de minha infância, na minha querida Tayo Beiras. É de lá que eu trago o sonho de que podemos mais. O povo pobre, que resiste a século e luta pelo resgate de sua história, esperançando, senta-se comigo nesta cadeira. Eu gostaria de reiterar aqui que o poder judiciário brasileiro precisa, como nos tem sido dito por muitas e muitos, precisa ser perpassado pelo olhar sensibilizado para as questões de gênero e raça. O Brasil tem todas as condições de dar um passo à frente para mudar essa realidade de sub-representação feminina e da população negra nos cargos eletivos, também do executivo do judiciário e, claro, naturalmente, do poder judiciário. Aí seja, eu louvo aqui uma decisão histórica tomada esta semana pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tratando do critério de paridade de gênero para a composição de tribunais, uma ação política afirmativa importante. Esse importante debate, entretanto, não seria possível, presidente Alexandre, senhores ministros, sem a trilha aberta pela resolução 255 do mesmo CNJ, de setembro de 2018, que instituiu a política nacional de incentivo à participação feminina no poder judiciário, quando o CNJ era presidido pela ministra Carmen Lúcia. Esta ministra pioneira em tantas lutas que inspiram e guiam os passos de muitas outras mulheres. Muito bem, muito bem. Está aí, então, a Edilene Lobo, na sua primeira fala, como ministra do Tribunal Superior Eleitoral, lembrando aí esse momento em que, de fato, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, mandou uma dentro, né, cara? O CNJ, que você não sabe, tinha como senha, senha 123, e que, portanto, conseguiu ser hackeado até mesmo pelo Walter Delgatti. Essa é a história recente aí do Conselho Nacional de Justiça, ao qual não estão ligadas ou conectadas as urnas, tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, sempre importante lembrar. Mudar 123 é a senha. Muito obrigado, Chet. É também o Chet que me diz que foi João Carvalho, esse pensador radical, radicalmente pensante, quem disse, alguém chame o Lula do exterior para vir governar o Brasil. Pois eu vou te dizer o seguinte, João, e Lula, como se ele estivesse ouvindo, como se algum dos dois estivessem ouvindo, aquele cartaz lá na Índia era alguém chamando o Lula do exterior para vir governar o Brasil. E parece que o Lula, quando reclamou, disse que não, sejam governados pelo Lula do Brasil mesmo. Ué. Dá pra interpretar de outro jeito? Acho que não.